Alô, alô, ao vivo e a cores. E aí, galera, como estão, como estão? Eu ensino aqui pra vocês mais um vídeo. Primeiro vídeo aí da temporada 4, temporada especial aí da Marvel. Acabei de entrar aqui no jogo. Tô tendo que fazer em formato de vídeo dessa vez, porque eu tentei fazer duas lives aqui. Acabou dando problema. Primeiro jogo só crachava e a segunda que crachou foi minha internet. Mas enfim, acontece, né? Com as mulheres famílias. Então bora aqui ver tudo em primeira mano. Vou comprar aqui o pacotão, como sempre, né? Mais um dia normal por aqui. Confirmar a compra. O que é isso? Opa! Ganhei um estilo aqui da bala no alvo. Caraca, ela ficou bem diferenciada mesmo, hein? E aí sim. E a picareta papadora de moscas. Gostei. Não encontrei sim picareta papadora nas suas músicas. Ixi. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? O que é isso, véi? Ok. Reiniciei o jogo aqui. Será que agora vai? Não vai, véi. Tentativa número 365. Vamos lá. Vamos lá. E aí O que é isso, você quer? Vamos lá, né? Apenas essa Florida. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí